Falando de cenário econômico do Brasil, as empresas familiares representam cerca de 90% dos negócios. Elas têm uma presença significativa na economia, sendo ainda mais expressivas no setor de design e mobiliário. No interior paulista, essa realidade é uma característica comum entre os empresários. O sonho da Natália sempre foi ser professora. Quando o marido a convidou para ajudar na empresa da família, ela teve medo, mas aceitou o desafio de dar continuidade ao legado. Eu jamais tinha passado na minha cabeça que eu deixaria as crianças, deixaria a escola, deixaria esse sonho de ser professora, que desde quando eu era criança eu sempre pensei em ser professora. E não conhecia esse meu lado profissional, esse lado de poder delegar, de poder ser uma grande empresária, de ter muitos funcionários hoje e poder ser designer e aplicar tudo isso que eu aprendi durante essa história da loja. Sobre ser sócio da esposa, o André teve que achar uma forma de separar o que é empresa e o que é assunto familiar, para conciliar de forma saudável as relações. Não misturar as coisas eu acho que é muito importante. Eu sou bem seco quanto a isso. Eu tento não levar trabalho para casa. A Natália leva trabalho para casa 24 por 7. Então a gente tem que aprender a filtrar, porque senão você não tem um relacionamento conjugal, acaba, né? Se você falar de empresa o tempo todo, 24 horas, não dá. Seu Antônio, que foi sócio fundador da empresa, hoje se orgulha da história que construiu e relembra o que disseram para ele quando começou. Um conselho que ajudaria muito a todos que pensam em empreender. Hoje não se abre uma empresa se você não conhece o ramo. Praticamente a empresa fala em 7, 10 anos. Tem que ter conhecimento. Uma pesquisa realizada pelo IBGE aponta que 90% das empresas têm perfil familiar no Brasil. Elas empregam 75% da mão de obra no país e representam metade do produto interno bruto. Essa realidade é ainda mais expressiva nos setores mobiliário e de design. Essa especialista em sucessão familiar explica que a chave do sucesso é transmitir aos sucessores o propósito do negócio. Rosa, o Brasil é um país com quase 90% de empresas familiares. Por que esse cenário? O mais importante a conservar é esse espírito empreendedor que foi o início da empresa e que precisa estar nos futuros herdeiros. A preparação tem que ser com muito foco na preservação do projeto. Nesta outra empresa, mãe e filha dividem as funções no marketing da empresa. A Glaucia, que é a fundadora, começa a se preparar para passar o bastão para a filha que aprendeu desde cedo a amar o trabalho da mãe. Quando ela abriu, eu ajudei ela nas compras, as escolhas dos estofados, o que comprava, o que colocava, como colocava, a organização da loja. Era muito bacana porque eu sempre fui muito organizada. Conforme foi passando o tempo, minha mãe visitava obras, eu visitava ela junto, mas sempre filmando, sempre fotografando. Eu que abri o Instagram da minha mãe. A experiência de quem está há anos à frente da empresa, somada às novas ideias de quem chega agora ao negócio, fazem com que a empresa da família consiga traçar um espaço sólido no mercado em que atua. É muito legal porque, como tem uma confiança muito grande, acaba prevalecendo o respeito entre nós. Acaba prevalecendo a confiança e a minha experiência é que nós nos reunimos, nós temos uma reunião semanal, há um debate e prevalece as melhores ideias em conjunto.